O senhor disse em uma entrevista para o Estadão que a União vai dar um aval de 20 bi para os estados tomarem empréstimos, mas que serão apenas estados com rating A e B. Sobrou algum estado com esses ratings para começar, ministro? Porque a gente viu que o Rio foi rebaixado para ser, todos, o senhor mesmo comentou, todos estão com uma situação financeira muito difícil. E de onde vai vir esse empréstimo? Vai sobrar para o Banco do Brasil ou a entidades internacionais? Como vai funcionar? Vamos definir esse ponto com clareza. Em primeiro lugar, existem, sim, estados com rating A e B e existe demanda suficiente para os R$ 8 bilhões, alguns, uma certa parte já, inclusive, compromissada. Em dito isso, isto é um aval, é um limite da lei da responsabilidade fiscal para aval concedido pela União. E aí os empréstimos podem ser diversos, podem ser bancos públicos, pode ser banco privado, pode ser BNDES, pode ser empréstimo externo, pode ser uma série de coisas. Quer dizer, na realidade, é um limite para a concessão de aval da União, dado pela lei da responsabilidade fiscal, é o limite que pode ser usado de novo, uma boa parte já foi comprometida, etc. Mas existe, sim, demanda suficiente para isso e tem diversos estados que, sim, já fizeram o dever de casa e têm condições de tomar os empréstimos. Então, e recebeu o aval. Mariana Carneiro. Aqui, desse lado esquerdo. Tudo bem? Não, ainda sobre os estados, eles estão ameaçando decretar calamidade em bloco, 14 estados estão ameaçando, é para hoje a decisão deles. Queria que o senhor, se pudesse comentar isso e se há algum risco para a União, que se eles decretarem calamidade, enfim, isso pode piorar, ainda mais a imagem do Brasil, com os investidores externos, pode piorar nosso rating, pode ter um calote em massa dos estados. O que o senhor imagina? Uma dúvida de que os estados estão vivendo uma situação difícil, como a União está vivendo uma situação difícil, como as famílias estão vivendo uma situação difícil, como as empresas estão vivendo uma situação difícil. E isso não foi construído nos últimos meses. Isso foi construído nos últimos anos. E o que nós estamos agora fazendo é atacando as causas do problema para resolvê-lo. E a causa mais importante tem sido exatamente a expansão dos gastos públicos federais, que já vem de longo tempo, mas que se acentuou nos últimos anos e levou, no fundo, à queda da confiança, à queda da atividade, o aumento do juros estrutural da economia, etc. Portanto, nós estamos enfrentando o problema na sua raiz. E o que eu tenho dito aos estados é que não devemos piorar o problema numa tentativa de mitigá-lo, ou mitigar os seus efeitos. Isto é, no momento em que a União assume mais despesas, vai trazer, obviamente, mais problema para a economia, o que significa menos arrecadação para os estados, menos arrecadação para a União, menos arrecadação para os municípios, menos venda e renda na sociedade. Venda para as empresas e renda para as famílias. Portanto, é esta a mensagem. Em relação ao estado de calamidade, ele não vincula, de nenhuma maneira, cria alguma obrigação para a União por causa disso. O governador tem algumas consequências disso, muitas negativas, algumas positivas. O problema de atrasar uma série de obrigações que o estado de calamidade permite, etc. Não vão entrar nisso porque isso é um campo jurídico das legislações estaduais. Em dito isso, de fato, não é algo positivo para a economia ou para a questão de imagem, mas isto, se for uma reflexão da realidade, é simplesmente uma reflexão da realidade. E é importante para o mundo, e eu tenho conversado com um número muito grande de investidores internacionais, discutido essa questão da imagem. Estou seguindo amanhã para falar, juntamente com o Presidente da República, para um grupo grande de investidores de Nova York, e tenho recebido investidores do mundo todo no Brasil. Não há dúvida que o que vai melhorar a imagem do Brasil, aliás, já está melhorando, é o fato de nós estarmos enfrentando o problema do crescimento descontrolado da despesa, e, em consequência, da dívida pública. E os governadores têm que fazer o que eles julgaram adequado, como legítimo. Felipe da Veja. Bom dia, ministro. O senhor mencionou que, além da questão da confiança, que ela é central para a recuperação e que ela já está acontecendo, já existem indicadores de recuperação em setores de recuperação de atividade, em alguns setores. O senhor fala, quando fala desse... Quais seriam esses setores que já teriam alguma recuperação? E se essa recuperação, de repente, ela é decorrente de um câmbio mais favorável em alguns setores exportadores, ou alguma outra recuperação residual? Quais seriam esses setores? E o que está motivando já essa recuperação? Existem diversos fatores. O câmbio tem um certo efeito, não há dúvida. Mas o fator fundamental aí é a recuperação da confiança, quer dizer, o nível de confiança do consumidor aí, dos empresários, e aí dos diversos setores. Houve a recuperação do nível de confiança do serviço, do nível de confiança do comércio, do nível de confiança da indústria, etc., do agronegócio. Então, está havendo uma recuperação geral e, a partir daí, já existem indícios de recuperação de atividades, são principalmente alguns indicadores antecedentes, mas existem também alguns dados já concretos. A nossa expectativa é de que a economia já volte a crescer no último trimestre, levemente, e publicamos uma previsão de crescimento de 1,6% para o PIB no ano 2017. Um primeiro momento, o mercado ainda estava, nesse momento ainda, a 1,1%, a média, já está subindo. Já está próximo, já de 1,3%, sendo que algumas casas de grande reputação já estão em 2%. Quer dizer, existe claramente uma expectativa geral, sem entrar no detalhe agora, discutir setor a setor, que não é o caso, não é cabível em uma entrevista dessa, mas, de qualquer maneira, esse papel dos analistas econômicos, que estão em relatórios aí circulando, inclusive da própria Fiesp. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, já existe claramente a recuperação da confiança, já existe previsões generalizadas de economistas, já indicando aumento cada vez maior das previsões para a taxa de crescimento de 2017 e 2018. E isso é que é o relevante, não adianta nós ficarmos olhados só para o dia de hoje, ou para ontem, ou anteontem, mas nós devemos olhar exatamente qual é a tendência, porque cada um dos analistas, inclusive a nossa previsão da fazenda, por exemplo, leva em conta todos esses setores, etc., e faz o avalio já para a gente, mas o importante é nós olharmos qual é o resultado. Com isso, os melhores economistas, etc., estão prevendo que crescimento para 2017. Essa taxa de previsão está crescendo. Basicamente é isso. Thaís, da Globo News, Thaís Herédia. Queria saber, dando a questão dos reajustes dos servidores públicos, o presidente Michel Temer revetou o aumento da Defensoria. Quanto que o senhor separou nesse déficit previsto, tanto para esse ano quanto para o ano passado, para suportar os aumentos que já vieram? E que pressão o senhor espera que virá de outras categorias que estavam contando com essa aprovação para acomodar essa pressão dos servidores públicos? O governo, agora que se legitimou, ele se livra dessa briga com o setor, com os servidores públicos? Existem aí vários fatores, Thaís, e um aspecto muito importante de aumentos passados diz respeito à questão de serem aumentos pactuados e assinados pelo ministro do Planejamento do governo anterior. Portanto, isso também é um certo divisor. Quer dizer, novas propostas que não estavam pactuadas, assinadas, etc., as diversas propostas já estavam pactuadas, foi uma decisão do governo e do Congresso. Agora, eu quero colocar algumas questões, mas um dado primeiro, factual, e depois algumas questões suplementares. Os aumentos já aprovados levam a um crescimento da despesa, da folha, pagamento do ano que vem, e 7,2%, que, por coincidência, é parecido ou bem próximo das previsões para a inflação de 2016. Mas não é por isso que foi chegado. Mas é mais ou menos isso. E o que significa que está alinhado com o crescimento do teto, ou melhor, com a proposta de teto, que é a proposta da emenda constitucional que vai estabelecer o teto. Agora, é importante dizer que, na nossa proposta orçamentária de 2017, nós já obedecemos o critério do teto. Isto é, as despesas já crescem na proposta orçamentária, equivalente à inflação de 2016, independentemente do rito de aprovação da PEC. Muito bem. Então, 2017 já será assim. Em relação às demais categorias, aí, evidentemente, que já são aumentos novos, etc., e que, portanto, é uma decisão aí de ordem, de prioridade, etc., tomadas pelo Congresso, em última análise. Porque a questão do governo apoiar ou não apoiar um determinado aumento, etc., na realidade, é um fator, mas o importante é o que é aprovado pelo Congresso. Porque, mesmo que seja depois de aprovado pelo Congresso, não sancionado, que tem uma questão aí de definir o que nós estamos chamando de veto, se é o apoiar o projeto que está em tramitação, ou, de fato, vetar um projeto aprovado e não sancionado. São duas coisas diferentes. Mas, independente disso, o meu ponto tem sido o seguinte. A nossa proposta da Fazenda é uma emenda constitucional colocando um limite no crescimento dos gastos públicos totais. Ponto. E, a partir daí, a alocação do orçamento dentro desse limite é o prerrogativo do Congresso e do Executivo. Quer dizer, uma das razões, na nossa avaliação, que levaram ao fato de que ajustes anteriores não foram bem sucedidos ao longo das últimas décadas, é exatamente a discussão pontual de cada coisa. Então, entra-se numa batalha muito inglória. Discuta isso. O que nós queremos é o seguinte. Vamos definir o teto, vamos fazer a reforma da Previdência, vamos fazer as reformas que sejam necessárias posteriormente, e o Congresso, dentro do teto, ele vai fixar qual é a alocação das diversas despesas no teto. Mas, no momento que o teto está aprovado, a discussão de prioridade vem imediatamente. É isso que eu queria finalizar com isso. Porque, hoje, eu até fiz uma brincadeira lá, vocês ouviram, quer dizer, quando, por exemplo, na medida que não existe limite, todos podem suportar o aumento proposto pelo outro, para poder o outro apoiar o aumento e votar a favor do aumento proposto pelo um. Então, o que acontece? No momento em que se define um teto, aí nós vamos ter uma discussão orçamentária séria nesse país. Quais são as prioridades? E aí entra o foco da sua questão. Onde estão as prioridades? E isso é uma questão fundamental. E, portanto, nós estamos indo na estrutura, propondo um teto, entrando na questão do piso para a educação, para a saúde, e, em seguida, a reforma da Previdência e, em seguida, outras reformas fundamentais.